Corra e divirta-se! Vem aí Sunset Run, uma corrida inédita com atrações especiais, percursos de 5 e 10 quilômetros, largada dia 9 de julho, sábado, no residencial Fazenda Santa Maria Pereira Alvim. Inscrições na loja Decathlon e pelo site Shiptiming.com.br. Sunset Run, oferecimento Eurobike Mini, Passaredo, Linhas Aéreas e Gatorade. Acesse sunsetrun.com.br. Promoção UIFM, a rádio oficial da Sunset Run. Promoção UIFM, a rádio oficial da Sunset Run.